Olha só, Crazy. O quê? Lembra desse lugar? Vixe, eu lembro, hein? Foi onde eu te resgatei. Pois é, onde deu toda a merda. Então, eu trouxe você aqui hoje porque hoje eu planejo fazer algo. O que você planeja? Partir pro ataque. Eita, eu gostei da ideia, hein? Eu acho que tá mais do que na hora, né? Já tô até fazendo algo aqui pra mim, já conseguir partir pro ataque. O problema é... Eu ainda não liberei a segunda marcha, mas eu tenho uma coisa que pode ser útil. Que é isso daqui, ó. O quê? É a única coisa. Calma aí. O quê? Olha o que eu tenho aqui. Então. Ah, legal. É a única coisa. Pode ser uma boa, tá ligado? O Haki pode ser ótimo. Você tem carne? Eu tenho 17. Tenho bastante, eu tenho 26, velho. Ah, boa, então. Bastante. Pode ficar bem tranquilo. É, eu tava matando o Doflamingo, pegando baú, tá ligado? Fazendo um monte de coisa do tipo. Inclusive, eu tenho que até opar uns bagulho. Fica vendo, olha o meu ponto subindo. Deixa eu ver. Olha só. Tô vendo, tô vendo. Fica vendo. Olha a minha recompensa pulando. Vixe, já vai passar da minha. É que eu literalmente não upei nada, né? É, você guardou? Eu guardei tudo pra upar nesse momento. Parece que como se fosse uma surpresa. Ah, entendi. Cara, eu consegui derrotar só dois Doflamingo. Ah, eu derrotei três. É? Não foi muito a mais, não. É, porque eu tentei o Rayleigh. Só que ele é muito forte. É, o Rayleigh é muito mais forte, velho. Ele é muito, muito mais forte do Doflamingo. É bem mais difícil de derrotar, velho. Sim. O que é que tá ali na frente? Nossa, o que? Onde, onde? Tem um cara ali na frente, ali. Oxe. Ele é o Crinzo? Nossa, mano. Ixi, é o Crinzo? Se o Ericão tivesse aqui, mano. Nossa, ainda bem que ele não tá aqui. E um PVP on. Ainda bem por quê? Não. Bom. Cara, é. Não sei. Não sei como o Ericão tá, não é real. Mano, agora era o momento perfeito pra gente matar. Oxe, olha. Oxe, quem tá ali também? Tessive. Cara, agora seria o momento perfeito pra gente matar os caras da marinha, mano. Cara, sabe o que eu descobri? Não. Olha as costas do Tessive. Ah, Skypie. Então, também. Nossa, deve ter sido do Reset. Calma aí, deixa eu ver um negócio aqui, aliás, agora. Ah, mano. Caraca, ainda não desbloqueei a gaiola, velho. Não? Não, mano. Você ainda tá com aquele efeito? Deixa eu ver. Do... Ah, tá. Tô. Efeito de Logu, eu tô. Nossa, então é ótimo pra matar a boss, né? E o meu hackei agora tá demorando muito pra cair, mano. É, pra matar a boss é ótimo. Tipo, se liga. Olha o Mihawk aí. Meu Deus. Caraca, velho. Sim. E eu posso bater à vontade, porque, tipo... Ele já me dá pouco dano. Sabe qual que eu quero com o Mihawk agora? A espada dele, velho. Ah, falando espada, olha a minha. O quê? Ah, você pegou a do Zoro. Aham. Bem fácil. Cuidado, cuidado, tá? Tá. Isso aí dele pega. Tá, tô saindo, tô saindo. Quando ele usa isso aí, isso aí pega. Dá um dano bem bacana. Só pra te avisar. Cara, vou ver se eu consigo derrotar alguns bichos que estão por aqui. Eu precisava da gaiola, mano, pra ir pra cima deles. Só que, tipo, a gaiola é a forma de despertar da minha fruta. Eu pensei que eu ia atacar com ela, porque eu peguei o ataque Rainbow. Só que parece que tá bem mais difícil. Sim, porque eu já tô com 60 de maestria e até agora nada. Mano, eu tô com 85. Então, e até agora nada, né? É, até agora nada. Ah, aí, peguei a espada. Pegou, pegou? Peguei, peguei. Então, temos o Zoro e o Mihawk aqui juntos. É, peguei a Yoro já. Peguei mais carne aqui também. Ô, o bom é que agora o Haki não tá desativando, mano. É, deixa eu ver. Olha aí, testa aí pra você ver. Pode pegar uma espada na mão que você vai entender. O Haki não tá desativando não, mano. Ixi, não mesmo. É, o Haki não desativa não. Caraca. Meu Haki tá ativo o tempo todo, mano. Coisa boa. Isso sim, agora é uma guerra, hein? É, isso sim, agora é uma guerra, mano. Porque, bom, a gente tava forte pra caramba, parece... O nosso Haki antes não tava desativando com facilidade. Não mesmo. O tanto que a gente treinou também. É, então. Bom, quando der o PVP 11, eu saiba o que fazer, né? Vou partir pra cima. Tá com algum ataque útil da Gomo? Cara, eu tenho alguns. Só que, tipo, bem mais ou menos. Porque a Gomo, ela é uma fruta boa. Só que o Pada. É, ela é uma fruta boa, só que o Pada. Sem o Pada. Normalmente, nesse momento, você já teria o Gear 4, né? Sim. Não, o Gear 4 não. Mas você teria... Você tem algum Gear já? Não. Você teria o Gear 2, né? Sim, esse eu teria. Realmente, então mudou a maestria dos modos, mano. Eu não tenho nenhum. Então, agora pra gente conseguir utilizar os modos, acho que vai ter que ser a maestria mais alta. Mas pode ficar tranquilo. Eu tenho a Rune, mano. É, cara. É, eu tenho a Rune. Na dúvida, eu ativo a Rune, tá ligado? O bom é que eu consigo atacar de longe. Você consegue atacar de longe? Sim, de muito longe. É, GG. E eu tenho a Rune, tá ligado? Eu vou tentar upar esse meu... Ver se eu acho mais o Rayleigh. Pra eu upar mais ainda a minha maestria. E aproveitando, tipo, a brecha dele, eu conseguir upar o meu Haki, tá ligado? Nossa, seria bom. Se eu tiver o Haki avançado, seria muito bom, mano. Cara, e como a Goma, ela é meio inútil, se eu conseguir também mais, tipo, derrotar um do Flamengo, alguma coisa, é melhor eu dropar pra você o Fragmento e o Haki, porque, bom... Você tem algum aí sobrando? Pior que o meu não sobrou nada. A única coisa que eu tenho é o despertar Haki. Ah, tá. Porque eu tenho... Não sobrou nada. Eu tenho três, mano. É? Eu tenho três, não é que eu tenho cinco comigo. Faltam só três. Bom, se derrotar mais um, já vem. É, se derrotar mais um, já vem. Mas tá sendo meio difícil de achar. Bem que eu tô derrotando tudo que eu achar pela frente, velho. Deixou também, velho. Que a gente tem Haki, se eu pegar o outro lá, a evolução do Haki, tá ligado? A gente vai solar qualquer um lá, muito fácil, mano. Também acho. Só com o estilo de espadachim. Você não precisa nem de usar a Goma, pra ser bem sincero, viu? Eu também acho. Nossa, virei da pior geração. Virou? Aham, sem de maestria. Eu sou capitão. É, eu acabei de virar da pior geração. Nossa, agora eu tô forte. Cara, mas sendo bem sincero, eu tô confiante, porque os caraná é meio burrinho, velho. Também. Mas só que... Só que, né, não pode subestimar muito, né, mano? É, isso sim. Porque eles têm futuro no guia, né? No guia é bem melhor no começo. Mano... Ah, desbloquei a prisão. Deixa eu ver, deixa eu ver, mostra aí. A gaiola não veio, mas veio a prisão. Olha ali, olha ali, olha ali o que surgiu. O quê? Olha o Rain, ali, ó. Tá ali atrás? Aqui, 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 ó. Nossa, se liga, olha só. Viu de longe, deixa eu ver. Ó. Nossa. Isso aqui vai ser muito bom, mano. Caraca, velho. Isso aqui vai ser muito bom. O osso aqui já pegou no hack dele. É, mas dane-se. Mas isso aqui vai ser muito bom pra gente conseguir atacar a marinha, velho. Vai ser mesmo? Ele tá com bastante vida ainda? Tá, tá com bastante vida. Pode ficar tranquilo ao solo, mano. Olha o dano que eu dou, pô. Beleza, então eu vou lutar contra o Jinbei, né? Porque Jinbei... Bom, eles é... É. Pô, verdade. Me falaram um bagulho que pode ser muito bom, tá? O quê? É, o estilo de luta é Dragon Claw. Ah, tô ligado. Ele é forte mesmo. Falaram que ele é... Me falaram, eu li os comentários, o pessoal falou pra mim que ele é muito forte, mano. Sim, sim, ele é forte mesmo. Então, talvez pode ser bom pra gente pegar o Dragon Claw, que ele tem ótimos combos, mano. Falando nisso, você tem bastante esmeralda? Devo ter aqui comigo algumas. Eu sempre tô matando os carinha. Deixa eu ver aqui. Eu tenho os... Ah, cinco fragmentos, pô. Tem um pouco. Tá, eu vou ver aqui de esmeralda. Ah, você tá falando de esmeralda mesmo? Nossa, esmeralda tem um muito. É verdade, tem como trocar, né? É, tem como trocar. Então, é isso que eu já tô vendo. Ah, calma. Não, não é com esmeralda que você pega, vixi. Não? Não. Eu lembro que com esmeralda eu pegava alguma coisa, mano. Ah, esmeralda é RZ da Família, pô. É. Caraca, velho. Esmeralda é RZ da Família. Bom, mas o Caku também dá bastante desse bicho aqui, véi. É, os dois dão. Tanto o Caku quanto o Jimbom. Quanto que é o Dragon Claw? Deixa eu ver aqui. Tá. Porque tem que lembrar que tem que pegar a V2, né? 25. Tá, mas tem que pegar a V1 e a V2. O total é 25? Calma aí, deixa eu ver. A V1 é 25. Nossa Senhora. Tem a V2 é 30. Ah, é caro. Ah, é caro. Nossa. É 55 no total a gente vai precisar. É muito, é muito, viu? Ah, você tá brincando. Faltou um fragmento, véi. Um só? Só um, mano. Caraca, velho. A gente precisa desse A aqui prontinho pra ir pra lá. Tá difícil aí? Quer ajuda? Ah, tá bem truquinho. Esse é o dano que eu dou com a Gomo, ó. Se liga. Sério? Pra gente bater, ó. Esse é o meu ataque mais forte da Gomo. Ele dá isso. Caraca. É. Nossa. É bem fraco, mano. Sim, a Gomo, ela é bem no tiozinho no começo. É, a Gomo, sim. E agora que, tipo... Bom, eu tô com maestria 105, mano. Sou da pior geração e não tenho a gaiola. Então, pelo que parece, agora pra gente ter os poderes mais fortes da fruta, tá muito mais difícil do que era antes. A gente achou outro reining. Achou? Sim. Você consegue matar aí ou quer que eu vá? Bom, acho bom você me ajudar. Beleza. Ele é fortinho. Tá, eu tô indo já. Relaxa. E o bom é que você também não toma dano, né? É, eu não tô mudando nenhum. O Sanji acabou de ativar o estilo de luta aqui. Deixa eu só matar ele rapidinho. Beleza. É, depois desse... Depois desse bagulho que aconteceu e, tipo... A minha fruta virou o combo do caramba. Eu acho que pra me acertar, o cara... Ele tem que ter... Ele tem que tá muito forte, tá ligado? Sim. Cara, eu vou ativar a Gomo e vou tentar acertar ele de longe, tá ligado? É. Cadê o pistol? É o que resta. Calma aí. Matei o Sanji. Ah, mas não dropou o Black Lag. Nossa. Ah, não. Dropou sim. Dropou, dropou. Nice. Peguei o Black Lag. Nossa. Tô lutando contra o Ray. Você quer o meu... Quer o meu modo pra você? Bom, eu agradeço. Tá, eu tô conseguindo lutar contra o Ray de boa aqui. O meu modo é o do Barba Branca, tá? Beleza. Onde você tá? Ó, eu tô em menos 412 por 3.391. Cara, você consegue se locomover muito rápido. Eu queria muito saber como você faz isso. Cara, eu só subo andando reto. Meu Deus do céu, velho. Ele tá aqui, ó. Depois você se pergunta porque você se perde. Eu tô vendo daqui você atacando ele. Tá vendo? Boa. Tô. Então, eu tirei bastante de vida dele. É, bom. Se você tiver agora o meu modo junto ao... É, junto à sua força, eu acho que vai ajudar um pouco. Sim. Toma aqui, ó. Cadê? Esse aqui é o do... Esse aqui é o do Barba Branca. Aí, deixa eu ver aqui. Pera aí. Ó, eu tive o Jabber Jump. Pegou o do Barba Branca? Tá aqui? Não. Tá aqui embaixo? Deve tá no seu índio. Aqui, aqui, aqui. Tá aqui embaixo. Então, pega aí antes que limpa no chão. Peguei, peguei, peguei. Boa. Tá. Deixa eu matar o Reilly. Caraca, boa. Fiquei bem mais forte agora. Ele dá força. Eu não tinha nada de força. É, agora você tá bem forte. É, ele tá virando em mim ainda. Ele tá em você? Aham, olha aqui. Ele tá virando em mim. Tenta atacar ele pra ver seu dano agora. Toma. Nossa, olha agora. Agora você já consegue PVP. Nossa, muito. Agora você já consegue muito PVP, mano. Ô, sabe o que eu vou fazer? O quê? Eu vou abrir a room, tá ligado? E vou prender eles. Boa, olha aí, olha aí. O quê? Aí, ó. Dropou bastante. Ah, eu vi. Caraca, velho. Sabe qual é o bom da Gomo? Eu acho que ela tem mais resistência, velho. Agora, conforme eu vou ficando mais forte, você é todo mundo. Porque, tipo, quando eu tentei derrotar o Reilly ontem, em um tapa ele me deixou só com 20 de vida. Eu tinha 100. Agora ele me encheu de tapa e eu tô com, tipo, 117. É, provavelmente. A minha fruta tem o mesmo esquema, velho. É? Caraca, eu tô muito mais forte, velho. Aí, peguei. Peguei o Reilly. Boa. É, agora já era, mano. Agora a gente dá pau em qualquer um que aparecer, mano. Eu também acho. Nossa, olha o dano que você dá no Team B. É. Nossa, tadinho do Team B. Agora a gente dá pau em qualquer um deles, mano. Eu também acho. Eu tô com 115 de maestria. Nossa. Falta só um pouquinho pra eu pegar 65. Cara, eu acho que o meu é no, tipo, no 100 que eu vou liberar a segunda marcha. Tenho 90% de certeza. A sua espada pega do Team? Sim, sim. Ela tem pilhagem 3 por algum motivo. Olha aí, ó. Pronto. Nossa, 12. Pega aqui. Boa, valeu. Tá, esse aí vai te deixar bem mais forte. Deixa eu continuar farmando. Beleza também. Continua farmando, hein. Pega o que deve fazer que, bom, a gente vai logo, logo atacar eles, viu, mano? Tranquilo, tranquilo. Acho que vai dar, sim. Cara, eu tô lutando contra os Jinbei aqui. Tem muito Jinbei. E eu já tô com maestria 80. 80? Uhum. Tá, 85. Mano, você vai pegar maestria 100 agora. Cadê você? Aqui, ó, eu tô no menos 700 e... Cara, como que é possível, mano? Você tá ficando, mano? Não, tá vendo o negocinho ali do cão, o barco? Não, véi. Eu fui pro outro lado. Ah, beleza. Eu sei onde você tá. Você tava do meu lado quase até agora, mano. Aqui, aqui, aqui. Eu tô te vendo. Aqui, ó. Vem cá. Pega a sua maestria agora. Uhum. Aí, boa. Toma aqui. Tá aí no chão aí, ó. Pega aí. Ó, valeu, valeu. Ah, traz. Aqui, eu peguei, peguei. Calma, eu tô tão perdido assim, não. É, não sei, né? Você vai pegar a maestria assim agora, moleque. Agora você vai ficar muito forte, mano. 90. Vai pegar assim. Ai, faltou pouquinho. Faltou pouco? Ficou com 95? Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Uhum. Tá com 95, sério? Quase 95. Tipo, falta mais dois e eu pego 95. Ah, então vamos continuar. Ah, mas aqui tem outro Jinbei, ó. Cara, aqui é a farm dos Jinbei, véi. Sim. Ah, não. A gente só parte pro ataque quando você já tiver com essa segunda marcha aí. Porque a gente não pode ter o risco de você morrer, não, viu, mano? Não, não. Pode ficar tranquilo. Só que, bom, a segunda marcha, ela tem uma fraqueza. Qual? Conforme ela for ativada, eu vou perdendo vida também. Sério? Uhum. Essa é a fraqueza da segunda marcha. Não, na dúvida é só vazar. Toma aqui. Beleza. Aqui, ó, 95. Ó, se der algum problema, eu uso a run, tá ligado? Beleza. Vamos ver. Cara, eu acho que só com... Bom... É só se me falar. Se tiver algum problema... Consegui. 100. Consegui um 100. Beleza. Vê aí se vem a segunda marcha. Calma, eu vou ver agora. Eu preciso limpar um pouco o meu inventário. Calma aí que eu só vou juntar os dinheiros que eu faço acumulado. Porque, bom, eu tenho muito bicho, né? É, eu peguei 120 de maestria aproveitando a situação. Vamos ver. E eu tenho muito belo acumulado, mano. Eu tenho três packs. Cara, que estranho. Não vem a segunda marcha? Não. Com 100 de maestria. Ai, é foda. Mas, nossa, eu ganhei um poder novo. Qual? Esse daqui, ó. Calma aí. É, eu também tô com 120 de maestria, eu não tenho a gaiola. Nossa, é um mega soco. Olha isso, o tamanho do meu braço. É, bom. Nossa, ele dá 16 de dano. Eu tenho... Ah, ele é bom até. Eu tenho 120 de maestria, cara. Até agora eu não tenho a gaiola. Então, é isso. A gente vai ter que lutar com o que a gente tem, velho. Sim. Seria ideal, então, pelo menos você ter o avançado, tá ligado? Mas é forte. É muito mais forte. Olha isso. Você tá bem mais forte. É, tô vendo. Você tá bem mais forte. Nossa. É, você tá bem, bem mais forte. Cara, eu acho que assim dá pra tankar, velho. Você acha que dá? Eu acho que dá, porque eu tenho 120 de vida. Eu sou da pior geração. Maestria 100, level 20. E, bom, eu tenho o chapeuzinho do Luffy, que dá regen. É verdade. Eu tenho o Mi-Hawk também, inclusive, em ativar. Então, ele dá regen, então, eu acho que eu aguento, velho. E qualquer coisa, se for pra fugir, eu ativo a minha raça, que ela é bem rápida. É, tem essa, né? E bastante carne também, mas eu acho, sendo bem sincero, que é o necessário, velho. É. Bom, nós temos a espada do Zoro e do Mi-Hawk, velho. É, sim, sim. Pode ser uma boa. Então, preparada? Ah, óbvio. Vambora, então, atrás desses caras. Na dúvida, você... Na dúvida, é só você me dar um grito e falar que eu ativo a run. Não, sem problema. Mas eu acho que eu tanco. Certeza. Não, eu já avisei pros caras, já. O objetivo é a gente... O objetivo é a gente sair de lá com um verde sem vida, pelo menos, hein, mano. Boa. Um a gente tem que matar hoje, mano. Um. Não. Ai, meu Deus. Vamos conseguir. Foi mal. Foi run de novo. É, foi mal. Eu já tô ficando amigo dela, íntimo. Ativei sem querer a run, mano. Beleza. Toda vez eu ativo a run sem querer, mano. Cara, mas eu vou usar muito esse poder, velho. Ah, na dúvida, a gente usa a run, tá? Não esquece. Na dúvida, run. Não esquece. Não, não, sem problema. Cara, mas eu acho que vai dar bom. Eu tenho uns... Oh, verdade! Um a gente mata. Por quê? Porque agora que eu lembrei, a run me dá o bisturi. Nossa, aí qualquer coisa eu saio de dentro dela. Não, não é nem isso. Ela me dá o bisturi e eu tenho a prisão. Ai, mesmo, né? Você tem a prisão. Eu tenho o bagulho de prender, pô. Nossa. É só eu prender o cara e usar o bisturi. Acabou, tá morto. Cara. Não tem nem duas conversas. Precisamos fazer barco. Você tem barco? Não. Calma aí que eu tô fazendo os barcos. Eu vou. Ah, eu ainda não. Nossa, é só com a Gear 4. Eu vou. Então, por isso que eu não tava nem ligando muito pra barco. Tá, eu faço uma barco. A base da marinha é onde mesmo? É por aqui na frente, né? É, é por aqui na frente. É só pegar esse mar. É só pegar esse mar. Você sem direção não é tão bom. Se você sem direção é péssimo. Eu tenho que me lembrar disso. Mas tudo que eu lembro é isso. É, eu não vou confiar muito nessa memória, não. Até onde eu sei, a marinha... O cano alfragou o barco dele ali e a marinha era do lado, tá ligado? Era a próxima. Tem como se fosse uma entrada pra ir pra marinha. Tem um cais, tá ligado? Acho que é cais que se chama. Bom, e também que você deve reconhecer mais do que eu. Fiquei, tipo, 10 minutos lá. Eu fiquei bastante lá. Eu não lembro de nada, praticamente. É, eu fiquei bastante lá. É, mas ainda bem que a gente tirou você de lá, né? É, sim. Eu acho que a marinha é pra cá, inclusive. Calma aí que eu já tô chegando. É, vem logo. Calma aí. Deixa eu ver. Se não me engano, a marinha é por aqui, velho. Vai indo em direção do... Sei lá, do menos 800, tá ligado? Aham, menos 800? É, menos 800. Beleza. Vai em direção do menos... Eu só tenho que achar agora a segunda corda. Eu me esqueci de onde era a marinha. Cara, mas da pra nada não. O cano é muito retardado, velho. Porque, tipo... Percebeu isso agora? Ele foi pra marinha e parou o barco dele tão longe assim. Bom, chegamos. É aqui, é na reta desse cais. Sim, eu tô... Tipo, tem muito barco. Muito, muito, muito barco. Tem? Sim. Da marinha. Onde eu tô? Ah, tá. Você já passou. Aqui, eu tô cheio de barco. Eu tô indo voando. Cuidado aí, velho. Ah, beleza. Eu tô indo voando. Eu tô indo voando, relaxa. Eu demoro um pouco mais pra chegar do que você, porque eu tô voando. Beleza. Eu tô por aqui. É, fica por aí. Mas fica bem... É, tô vendo os barcos. Vamos surgir de cima de algum barco aqui, ó. Sim, sim. Calma. Eu vou subir num barco e você vai conseguir me ver. Nossa, tem um barco da marinha bem aqui. Mano, eu vou abrir a lumba, vou pegar o pisturi, a gente vai queimar eles no soco. Cara, eu tô vendo o drank, o veneno. Tem quantos? Tem quatro. Calma, calma, me achara, me achara, me achara. Sim. Nossa, mas você tá dentro também da base do cara, né? Tô vendo. Você também é meio burro, né? Calma, consegui fugir. Tá, deixa eu reativa os modos aí, porque o bagulho vai ser louco agora. A gente não pode morrer agora nem se tudo quiser, véi. Confia que eu não vou, não. Beleza. Cara... Eu já peguei tudo que eu tenho que pegar aqui já. Eles tão com medo. Sim, eles tão com medo. Sim, tipo, eles tão parados olhando pra mim e não fazendo nada. Tipo, tá o tecido e o veneno. Vou abrir a luna. Vou abrir a luna. Vou abrir a luna. Ó lá, lá, lá. Vou abrir a luna. Beleza. Vem, 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 vem. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Já era. Abriu a luna. Boa. Peguei. Toma. Ó, Gomu, Gomu no... Veneno. Nice, já era. Vamos levar o veneno. Já peguei o coração do veneno já. Boa. Olha aí o traidor aí. Nossa. Caraca, tá vivo ainda? Então, eu não sei como. Ah, relaxa. Não tirou nada de vida mesmo. Matei. Nossa, o T-Siv matou ele. Nossa, olha o que o T-Siv... Meu Deus. Pegou o meu ataque junto com o T-Siv. Tem alguém dentro da Rua ainda? Não. Tem o T-Siv ali fugindo. Foi mal, vai pegar em todo mundo. Beleza. Não tirou nada de vida mesmo. Boa. Tirou nada, né? Não, pegou bem de raspão. Tipo, não pegou. Chegou a pegar, sabe? Ele tá ali do outro lado. Ele tá tentando sair da Rua. Olha isso. Você tá fazendo voar. Eu tô fazendo voar? Foi mal. Eu tô tentando teleportar o T-Siv. Nossa, teleportou eu. Teleportei você? Putz, que droga, mano. Isso é o problema de você estar na Rua. Cara, olha eles fugindo lá. Cadê? Eu não vou conseguir não ver, velho. Olha lá o Drake. Piston lá, toma. Ai, errei. Nossa, meu braço quase chega. Eu não consigo ver, porque tá muito lagado. Aqui, ó. Me segue aqui, me segue aqui. Tá muito lagado aqui, velho. Nossa, tá vendo eu aqui, ó? Atrás de você. Tô. Ó. Migui. Pera. Eles estão lá no barco? Sim. Olha lá, olha lá, os bunda mole fugindo. Correndo. Nossa, dois bundão fugindo. Calma, relaxa. Ainda tem como abrir a Rua mais uma vez ainda. Vou ver lá, ver lá. Não consigo abrir a Rua aqui dentro desse barco aqui. Cara, ele tá de logueia, de magma, que é bem mais fácil de upar. Meu Deus. Já era abrir a Rua. Mas ou não? Nossa, caiu no marco, otário. Prendi. Olha o T-CV aqui, olha o T-CV aqui. Prendi lá embaixo. Cadê? Tá aqui? É, o T-CV pra cima de mim. Nossa. Nossa, eu tô arrebentando ele. Eu tenho um bisturi, eu tenho um bisturi. Eu tenho um bisturi. Calma. Eu tenho um bisturi, relaxa. Eu só tô arrebentando o T-CV de soco. Nossa, arrebenta. Arregaça esse cara. Nossa, arrebentando muito, velho. Nossa senhora. Arrebenta, arregaça esse cara. Eu vou desfazer a Rua. Vou desfazer a Rua. Beleza. Toma. Pronto. Tá, pô. Explodiu alguma coisa aqui. Foi eu, foi eu, foi eu. Gomo, Gomo no bazuca. Nossa. Mano, a gente tá muito forte, velho. O T-CV é muito burro. Ele pulou pra usar o poder da espada e acertou tipo o céu. Cara, eu tô conseguindo abrir a Rua nele. Nossa. Olha o T-CV aqui. Ele tá fraco, pelo menos. Eu tô amassando ele de soco, velho. Você não tem noção. Oxe, pra mim ele tá do meu lado aqui correndo, mano. Não tô sentindo acertar. Eu tô batendo nele aqui. Sério? Eu acho que lagou alguma coisa aí. Tem alguma coisa de errado, mano. Olha aqui, ele tá voando agora. É. Olha aqui, eu vou passar do seu lado agora. Oxe, eu tô lagado. Você tá lagado? Vixe. Você abriu a Rua. Abriu a Rua, certo? Aham. Ele tá de smoke. Ele tá de smoke. que eu vou tentar prender ele lá em cima. Olha lá. Minha prisão não foi, mano. Você prendeu eu. Putz merda. Ele vai sair correndo. Ele tá quase. Poxa, ele saiu da room, mano. É que eu tô lagado, velho. Boa, você desprendeu. Desprendi. Aham. Mano, que merda, velho. Caraca, mano. Ele conseguiu correr, mano. A gente pegou só o veneno, mano. Mas esse cara é muito bunda mole. O bom é que o veneno é que o traidor, né? O veneno era o mais coitado. Ah, mas era o mais coitado, mano. É, real. Nossa, o Drank fugiu pra lá. Eu tô muito lagado, mano. Se for parar pra olhar... Eu também. Eu não sei se pra você eu tô normal, mas pra mim eu tava nadando. Sabe como você tá pra mim? Não sei se você consegue me ver, mas tipo, você pula e cai. Pula e cai. Pula e cai. Sério? Aham. Você tá indo lá no topo da marinha e vindo pro chão em segundos. Caraca, se o T-Cifra voltar aqui, ele vai tomar um pau, mano. Essa é a tru. Cara, eu bati muito nele. Eu acho que ele não vai voltar, não. Olha lá aqui, mano. Ele tá tentando usar o... Tá tentando usar o... Caramba, que bunda mole é esse, velho? Ó, o Drank já correu, já. Não, o Drank fugiu pra lá, eu vi. O Drank fugiu. O Drank fugiu pra lá. O T-Cifra não tem muito o que a gente fazer novo, mano. Ah, ele tá seguindo lá, ó. É, ele vai fugir com... Meu... Mano, eu filmei. Meu Deus, eu vi isso. Ele usou o poder nele mesmo. Ele usou o poder nele mesmo. Esse homem não sabe o que a fruta faz. Meu Deus. Eu sabia que os caras da marinha eram burros, mas não tanto, assim. Não, foi o que eu te falei. Ele usou o poder nele mesmo. Você tem noção disso? Bom, acho que missão completa, né? Eles correram? Sim, e a gente levou dois. Ah, a gente levou dois. E outra? A gente praticamente dominou a base da marinha. A gente não levou, né? Caraca, hein? Um foi burro e não soube usar o poder. O outro... Bom, o outro tomou o... É, o outro você levou. Não, mas foi o Tecívio que deu o golpe final. Ele tomou o pistúrio e o Tecívio acertou ele. Mano, o Tecívio se matou e matou o marinheiro, velho. Cara, já descobrimos, então. Acho que o Tecívio aí... Já descobrimos que o Tecívio é o ponto fraco. É, cara. O cara é o mais burro existente. Bom, eu tenho que fazer um barco pra chegar até aí. Beleza, eu vou ir farmando por enquanto, tá? Qual que você me chama? Pode ser... Eu vou ficar por aqui e a gente se encontra, então. Beleza, eu preciso de farmar maestria, que eu preciso saber quando eu evoluo pra pegar a gaiola, velho. E eu a segunda marcha. Ou até mesmo a For, né? É, bom, eu já sou da pior geração, você também. Até agora a gente não tem... A gente não tem... Você não tem nem o Gear Second, eu não tenho nem a gaiola. Então alguma coisa aí deve estar de errado, deve estar bem mais difícil, mano. Pense positivo, pelo menos eu tenho o Diablo Jump e você tem o Moda agora. Sim. E a gente já tem os aqui. Então bom, te conto depois. Eu peguei algo muito bom aqui na marinha. Perfeito. Depois você me mostra, te conto depois, fechou? Beleza, fechou então. Caraca, galera, a gente conseguiu invadir aqui a marinha. Tô roubando a marinha porque pirata rouba. Pirata é assim mesmo, entendeu? Então aqui, ó, por percalação, toma, outra gomo-gomo. Por quê? Porque nós é embaçado, Coscó. Então eu coloco aqui, pei. E beleza, galera, eu peguei minha raça favorita que é a raça Mink, velho. Então, bom, estamos inteiro. Estamos em mais um episódio de guerra. Sobrevivi, estou safe, estou tranquilo. Mas é isso, rapaziadinha. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no botão de gostei. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sininho. Tô postando três vídeos por dia. Meio dia, três horas da tarde e seis horas da noite. Tamo junto, galera. Um forte abraço. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.